Na oração ergo minha voz, ó Senhor, para proclamar a grandiosidade da vossa presença em minha vida. Como expressão da minha gratidão, uno-me aos salmistas em exclamação, Senhor, de coração vos darei graças, as vossas maravilhas cantarei. Salmo 9, versículo 1. Nestas palavras antigas, encontro a essência da minha devoção, um hino de louvor que ressoa através dos séculos. Mergulho na serenidade que emana da vossa divindade. Deus Altíssimo, fonte inesgotável de misericórdia, permiti que minhas palavras se tornem um suave murmúrio, um eco de adoração que atravessa os céus. Em vós, encontro razão para exultar de alegria, pois vossa luz dissipa as sombras da incerteza. Assim como os salmistas de outrora, comprometo-me a cantar ao vosso nome com fervor e reverência. Que esta oração seja como incenso, subindo diante de vós, ó Deus, uma oferta sincera de um coração que se abre à vossa presença. No cântico da minha existência, que vossa sabedoria guie meus passos, e que eu possa ser um reflexo da vossa luz neste mundo. Nos momentos desafiadores, buscarei força na certeza de que vossa graça é inabalável. Assim, nesta oração, amém.